Bom, para mim a magia do Estoril é por ser uma pista antiga, ou seja, quando digo antiga não é por ser velha, mas sim por ter um traçado carismático, muito estreito, bastante diferente das novas pistas hoje em dia, ou seja, se cometermos um erro, vamos pagar caro porque vamos à relva e vamos sujar o carro e vamos perder bastante tempo. E acaba por ser uma pista estreita, ou seja, para ultrapassar os GTs fica mais difícil para toda a gente, temos que ser muito mais técnico nesse aspecto e talvez por isso, como uma pista exigente, daí ia ser tão interessante correr lá. Bom, as minhas memórias do Estoril foram mais ver os grandes prémios de Fórmula 1, ainda era bastante pequeno, ver o Ayrton Senna na televisão a ganhar lá pela primeira vez, onde estava um dilúvio naquela pista, foi bastante interessante e foi aí que começou o bichinho pelos automóveis, portanto acho que para muitos portugueses o desporto automóvel nasceu muito aí, com essas corridas de Fórmula 1 que foram fantásticas. Tchau, tchau.